E aí tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você, Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante E hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui sensacional Play Store é um jogo de mineração E pode ser sim uma nova revelação que vai dar um maior sucesso Pode ter certeza que esse jogo vai ser bom Que é um jogo Play Store de NFT, beleza? Eu vou estar apresentando aqui pra vocês Lembrando que ele está na fase beta, ó Game beta, onde você pode estar testando, certo? Esse jogo, mas vamos lá Primeira coisa, deixa o like, né? Que é muito importante E vou apresentar pra vocês aqui conforme resumida Certo o site, mas vou focar muito mais em relação ao jogo, tá bom? Vou apresentar pra vocês em relação ao jogo E aqui falando sobre o jogo Nós temos aqui, ó, o site Aqui fala um pouco sobre a história aqui do jogo Lembrando que as redes sociais deles estão aqui do lado, tá bom? E aqui, ó, a fase beta pra você começar a jogar, beleza? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui Aqui é um jogo de mineração, certo? Tem uma grande expectativa no mercado É um jogo bem legal Que pode ser o novo Bomba Crypto também Se você quiser aí, tá jogando, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui Bem interessante o gráfico, o site do jogo, certo? Tudo bem desenvolvido Aqui nós temos aqui o Roadmapa Ele já concluíram aqui, ó, o primeiro bimestre de 2021, certo? Como você pode ver, já concluíram A versão beta já tá no ar E no segundo bimestre de 2022 Nós temos aqui, ó, vai ter venda pública, certo? White, é whitelist do token White list do token Nós temos aqui, ó, também vai ter venda de NFT Vai ter aqui, ó, vai ser lançado o jogo Realdo Que é o jogo Play Store, certo? Auditoria aqui, certo? Vai ter mais aqui, auditoria E, bora ver o que mais? Desenvolvimento tal, tal, do projeto Modo oficial, certo? Isso no terceiro trimestre Vai ter o modo oficial aqui Onde vai ser lançado, beleza? Aqui nós temos o Marketplace e tudo mais Tá bom? Então, galera, é isso aí Mostrando aqui, ó, o token O supply dele chega a 1 mil É 100 milhões, desculpa A 100 milhões de tokens, certo? Aqui nós temos a distribuição Certo? Do token E aqui nós temos aqui A galera que tá desenvolvendo Esse projeto, certo? Aqui nós temos o LinkedIn, Twitter De cada um aqui, ó Você pode, deixa eu ver só se vai abrir Pra dizer que não é fake Certo? Aqui, ó Abriu o Twitter do camarada O Eric Santos, tá bom? E aqui nós temos aqui outros Aqui, beleza? Só você verificar aqui Nós temos aqui a parceria A empresa que tem parceria aqui, ó Se você for clicar aqui, ó Vai abrir aqui um pouco sobre a empresa Vai falar, contar um pouco sobre a empresa Pra dizer que a empresa não é fake, beleza? Deixa eu só ouvir aqui, ó Aqui a empresa, tá bom? Onde tem parceria Deixa eu ver aqui Nós temos aqui a tecnologia Certo? Amazon Web Serviço, tal Binds e o Neutr E aqui nós temos as redes sociais Mas vamos pra o que importa Lembrando, galera Pra você tá jogando esse jogo Você tem que fazer o que? Conectar a Metamask Vai conectar a Metamask na rede Certo? Você vai abrir esse site Certo? Vai abrir esse site E vai colocar Conectar a Metamask na rede Binds Smart Chain Test Isso mesmo Porque é um jogo beta Certo? É um jogo teste beta E aí Eu só vou apresentar pra vocês Pra quando for lançado A gente vai tá jogando Pode ter certeza Beleza? Aperta aqui, ó Vamos abrir a Metamask Vamos lá Abrir a Metamask Vamos lá conectar Vou deixar esse site Na descrição do vídeo Pra você tá conectando, né? Pra você tá adicionando rede Porque através desse site, galera Você pode adicionar qualquer rede, ó Etéreo, Avalanche e tal Certo? E outras redes Polygon Faton E aí por aí vai Beleza? É muito mais fácil Do que você ficar copiando e colando Certo? As verificações da rede Aí você vem aqui, ó Aperta aqui, ó Test Os testes, né? Deixa eu ver Rasta pro lado Bora Pronto E aqui você coloca aqui, ó Binance Binance Pronto Bota Binance Vai aparecer isso aqui, ó Ó Presta atenção Binance Smart Chain Test Aí você vem aqui Aperta aqui Adicionar Na Metamask Vai abrir a Metamask E vai concordar com todos os termos Pronto Tá aqui Você vem aqui Aprovar Pronto E Prontito Já tá aqui Deixa eu ver se já está adicionado Deixa eu ver Pronto Tá aqui, ó Binance Smart Chain Test Beleza? Tá aqui Ó Test Beleza? Já adicionou Agora o segundo passo É você colocar Dinheiro na Binance Smart Chain Test Vai colocar BNB Certo Que é o token O token dela É o TBNB Tá bom Então a gente vai colocar o token aqui Aperta aqui, ó Aí você vai colocar a sua carteira aqui Aí você pega o contrato aqui, ó Pegou o contrato Coloca aqui Manda pra cá Confirma um BNB E aperta Enter Pronto, ó Apareceu a paradinha Verde, não foi? Pronto Apareceu a paradinha verde Bora ver se já entrou o BNB aqui Nessa parada Pronto Tá aqui, ó Um BNB Já entrou Tá vendo? Um BNB já Pronto Agora a gente vai fazer o teste do jogo Tá bom? Vamos aqui Já que a gente já tem dinheiro Já Vamos fazer o teste no jogo Aperta aqui Lembrando, galera Essa rede que a gente acabou de adicionar É o que? É um teste Certo? Não pode fazer compras E tal, tal Nesse processo Só pode jogar esse jogo aqui Beta Que é o jogo teste Beleza? Pronto Pra você vir aqui, né? Apertei lá Esperei carregar um pouquinho Aperta aqui Conectar a carteira Metamask E aqui você vai conectar a carteira Metamask Na rede Pinesse Smart Chain Teste Teste Vô, galera A gente vai estar conectando Galera Só uma coisa bastante interessante Vou deixar o Twitter E todas as redes sociais deles Na descrição do vídeo Certo? Só pra você ter mais informações Se quiser conversar com a comunidade Mas aqui no Twitter tem, ó Você vem aqui, ó Aqui vai aparecer o LinkedIn E vai aparecer todas as redes sociais Certo? Ou você pode vir aqui, ó Aqui, ó Telegram Certo? E vai ter o Discord E dar tudo mais aqui Nesse Nesse Twitter Beleza? Deixa eu só Volta aqui Pra gente conectar a carteira Vamos lá, tropa Vamos abrir já O jogo aqui Como você pode ver aqui Essa parte de mineração Beleza? E quando você vir aqui na abazinha Em cima, na ponto esquerdo Aqui em Mercado Certo? Que é shopping E eu vou Tá comprando aqui Vou tá mostrando Quer dizer Pra vocês aqui Em relação Como fazer essa compra Certo? Vou comprar 5 NFTs Aqui nessa rede Que é a Binds É Binds Test Vou Tá adicionando Certo? Vou tá comprando Com o toque Fictício Tá bom? Aí vou aprovar A taxa de rede Que Você tá ligado Que é o T BNB Né? Pronto Comprei agora Aqui os 5 NFTs Vai vir nessas caixas E agora a gente vai Tá abrindo Essas caixas Pois A gente vai ver Se vai ganhar Algum raro Algum comum Certo? Você aperta open Espera aqui O sorteiozinho Bora ver Bora ver O que a gente vai sair Agora Pronto Aqui comum Certo? Como você pode ver Esse aqui é o personagem O level Tal ID Tá aqui E mais embaixo Nós temos aqui Power Quantidade de energia Velocidade Certo? Quantidade de mineração E aqui do lado Embaixo aqui Nós temos aqui Minerar ou não minerar Certo? Colocar ele Minerar ou não Pronto Vou agora Colocar mais um aqui Certo? São 5 NFTs Lembrando que esse jogo É Play to World NFT E vai ter o modo PV É Aperta ok Ganhei agora No modo normal E lembrando que Esse baixo aqui Galera Essa parada aí É relacionado A A energia dele Certo? Quando você vai minerando E vai Tendo a energia Desgastada Vou tá Só colocando Mais um aqui Pronto Tá aqui Todos agora São comuns Só mais um aqui Certo? Não tô tendo Muita sorte Mas se você pegar Uma caixa mais cara Mais cara Certo? É claro que você vai ter Mais sorte ainda Beleza Então tá aqui Epa Tô contando errado É mais um Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu ver Só isso aqui Pronto Tá aqui O comum Como você pode ver Certo? Tá aqui Mineração Essa coisa toda Voltamos aqui Nós temos aqui As tavernas Que vai ser liberada Em breve Certo? Vai ter as tavernas Tá bom? E já aqui No modo Esse Esse investimento Certo? No modo investimento Nós temos aqui O que eu tenho Certo? Meu portfolio Aqui Como você pode ver Aqui Tá em tudo em hash Quando eu contar em hash Tá descansando Quando eu contar em mineração Tá minerando Beleza? E aí Se eu apertar aqui Mineração Aí ele vai minerar Tá bom? E aqui Eu tenho meu portfoil E esse aí A taxa de energia Certo? De cada uma A parte de cima E como você pode ver Eu posso também fazer O upload E essa parada aqui Certo? É o upload Tá bom? E nesse upload Eu posso adicionar mais Colocar ele A ser mais evoluído Tá bom? Você vai colocar Alguns incrementos a mais Alguma potência neles a mais Beleza? É mais ou menos isso aí Aí você vai fazer o upload E vai pagar a taxa de hit Pronto Como você pode ver aqui Certo? Tá minerando a galera E o Já que tá minerando A gente pode tá Colhendo Certo? Clamando O que já está minerando Beleza? Como você pode ver aqui Meus soldados Estão tudo minerando Lembrando que esse Ford Vai abrir em breve E esse Banner Certo? Que esse Banner É onde a gente vai tá Clamando O que tá minerando aqui Beleza? Aqui ó Já tá minerando aqui 3.612 Certo? Mais informações Tá aqui ó Lembrando que essas informações É o seguinte É o mínimo que você tem que ter Na carteira É 4 Gims Certo? 4 Gims Pra você fazer Pagar a taxa de transação O mínimo pra você sacar São 20 Certo? São 20zinho Pra você sacar E lembrando que esses 20 Tem que ter a taxa de A taxa de hit 80 aqui Certo? Quando você saca 80 A taxa de hit É 3% Tá bom? Então quanto mais Mais Sacar Mais alto Se você sacar Melhor a taxa de hit Então é só Aclamar aí Já foi Beleza? Bem simplesão E como eu falei pra vocês A taverna Que vai ser aberta em breve Certo? Vai ser em breve E as configurações Aqui em cima Configurações em cima Aqui são tudo básicas Certo? Bem tranquilo Sono, sem som Tal Aquele processo todo Você pode configurar Do jeito que você quiser Beleza? Então galera É isso aí Certo? A mineração Tá acontecendo Lembrando que é o testezinho Certo? Tá teste Como você pode ver aqui A paradinha da força dele Certo? Vai diminuindo Então é só você vai trocando A galera que vai minerando Certo? O gráfico é bem interessante Muito bom Gostei muito desse NFT Então galera É só aguardar você Se não me engano Vai ter o modo PVP Em breve Pra você defender A seu território Que é a sua mineração Beleza? E faltam dois dias aqui Nós temos o airdrop De 5 mil NFTs Certo? Que vai ser sorteado Aqui pra galera Certo? Vai ser em torno Aqui vai ser os topos referências E você vai estar concorrendo A ganhar 3.950 NFTs Beleza? A quantidadezinha Bem legal Bem interessante Nós temos aqui os topo referência E tal Esse aqui que fica na parte do normal Vai concorrer Esses 3.950 Certo? Esses NFTs E você vai estar ganhando de graça Isso mesmo Só pra você fazer as micro tarefas Lembrando que a rede web 20 Tá bom? E aqui é só você vai fazer as tarefas Seguindo o Telegram Retweetar uma parada Seguindo o Telegram Ou desculpa Seguindo o Twitter Retweetar uma paradinha Seguindo o Telegram Telegram Colocar sua carteira E visitar o site E vai abrir mais 33 Mais 33 aí Mais 5 opções a mais Pra você fazer Certo? Que eu acho que é seguir no Discord Seguindo no YouTube E tal Aquele processo todo Beleza? Bem simples Eu acho que se não me engano Vai ter o link de referência Lembrando que você tem que estar Longado Certo? Longado Fazer o login Entre essas plataformas Vai aparecer o seu nome Beleza? Então é bem simples Não tem dificuldade nenhuma Aqui Beleza? Vai ter uma pulzinha De 5 mil 50 mil dólares Aqui em NFT E você pode estar Ganhando gratuitamente Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal É muito importante Lembrando que todos os links Vão estar na descrição Do vídeo Beleza? E você também pode jogar De boa futuramente Quando ele for lançado Beleza? Por enquanto O modo beta Não está podendo Sacar, aclamar Essas coisas todas Certo? Porque está no modo beta Teste E ainda vai ser lançado E com certeza Vai ser o novo O novo Certo? O jogo no momento Que vai estar Dijando muito dinheiro Para a galera Beleza? É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Tá ligado que é o seu começo E valeu! Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Tchau.